Música 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 Agora é o goleiro, William, atenção. Atenção, gol. Camisa 11, né? Que classe, é o que deve ser feito. Bola no canto, o goleiro, no outro. É o bolinha, né? Já deve. É o feijão. Atenção. E pra fora. Olha só. Tá difícil, hein? 12 e 32. Vamos para mais uma cobrança. Errou! O Inga! Gol! Olha aí. Nós clavamos. É o campeão. Vamos para mais uma cobrança. 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 A CIDADE NO BRASIL